Aves Pelo Simulo De coração Quero então Colocar Minha vida Em tuas mãos Sentir que podes Ninar-me Mãezinha Com tua proteção Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber Ser um pouquinho do que Tu és Eu quero deixar que o Teu plano em mim Possa realizar sem limitações E quero tentar, sem porém saber Ser um pouquinho do que Tu és Ave cheia de graça, bendita Sejas mãe, Te amo com amor eterno Singelo de coração Seja mãe, te amo com amor Seja mãe, te amo com amor Seja mãe, te amo com amor Seja mãe, te amo com amor